Dia 8 de dezembro, no Imperator, aqui no Meier, pra você, Diego Defante, passando na sua rua. Tá começando mais um Repórter Doidão, e hoje eu vou entrevistar os transeuntes aqui no Meier. Ele mora no Meier. Eu vou fazer show aqui. Dia 8 de dezembro vai ser o último show do ano. Eu preciso que vocês estejam aqui, tô fazendo um alarde do caralho. Quem sabe eu não faça isso todo pré-show e traga os transeuntes pra dentro do carro pra saber um pouquinho sobre o local. Os locais vão trazer informações agora, dessa vez, sobre o Meier. Vem com a gente. Diego Defante passando na sua rua. Alerguia! Acelera, caralho! Moleque, vou fazer show aqui dia 8 de dezembro. Porra, tô ligado, mano. Tô ligado aí. Então tu vai brotar. Tu ganhou o VIP, tá? Ainda? Papo reto mesmo? Quem entrar no meu carro aqui ganhou o VIP. Que isso? Papo reto, juro. Sério mesmo? Com mais um acompanhante, juro. Que isso? Vou fazer isso tudo pré-show, moleque. Postar no meu canal. Só que eu preciso que você me dê informações do Meier. Tem alguma informação específica que tu passa a jogar? Pro público. Pro público que tá vendo o Meier. Melhor bairro do Rio de Janeiro. Tipo assim... Por quê? Porque eu moro nele, pô. Rala, desce do carro. Ah, que isso? Passa os teus dados e desce do carro. Que isso? Sério mesmo? E, ó, a menina fez as compras do Meier e tá entrando aqui. Olha a moral que ela tá dando. Teu nome é... Nicole. Fala pra gente, tá fazendo o que aqui? Foi fazer compras? O que que tu comprou aqui? É, fui da academia. Fui no mercado, tem ovo. É, eu tô vendo. Tem ovo, energético. Energético. Eu também, mano. Eu preciso. Vape tem, não? Não, vape não uso não, pô. Faz mal. Mas e o Meier? Como é que tamo? De Meier, assim? Tamo bem pra caralho, olha só. Filma aí. Uma bela de uma paisagem suburbana carioca. Pô, tem a história da Kim Kardashian aqui no Meier. Tu já conhece, né? Não, não conheço. Tu não sabe? Juro que não. Kanye West e Kim Kardashian vieram no Meier. Essa é uma das maiores histórias do Meier. Eu sei do Will Smith. Também. Veio no Meier. No bar. E no centro, em Água Santa. Então tá. Acho que é isso. É isso aí. A Guernalda aqui chegando. Irmão, só alguma curiosidade do Meier. Tu é do Meier? Sou não. Queimados. Queimados? Trabalho aqui no Meier. Direto. Ah, então tu conhece bem aqui. Conheço. Ele ficou à beira de mandar o cara sair do carro, tá ligado? Ele ficou por isso aqui de falar, então sai do meu carro. Só que aí ele botou a mão na consciência e ele não ia fazer isso com o cara, tá ligado? Que ia ser mais escolástico. Tem alguma história doida aí? Oi? Alguma história doida? Não tenho não. De putaria, sei lá. Putaria? Putaria, putaria, putaria é um assalto que eu vi ali ontem. Ah, isso é putaria. Perto daquele... Daquele sinal ali, aquele pão de anjo ali. Pera, não fechou a porta ainda. Aí o que aconteceu? Os caras trepados? Puxou a menina assim, ó. Levou a bolsa da menina, a menina quase caiu com o neném ali e foi lá pra frente. Puta que pariu. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu, valeu, pai. Não, não, valeu. E aí, querido, deixa eu te falar. Tem uma história do Meia aí pra contar pra galera? A galera que não conhece o Meia, às vezes tem uma história. É isso, a parada é essa. São uns botequinhos, a gente toma aquela breja, né? Sai com a boca igual do rock balboa e chega em casa, toma os porros da mulher e a parada é essa. Quer pedir desculpa pra tomar uma mulher já? Pra não dar merda? Pô, nega. Tô aqui só tomando um Danone rapidinho. Daqui a pouco eu tô em casa. Me perdoa, porque eu falei que ia comprar um frango. Ah, o frango... Olha a história do frango, como é que tá? Pô, tu vai vindo com a dorna do feio... Não vai fazer uma presença, não vai fazer dancinha. Dancinha, só se tu fizer comigo. Então como é que é? Ensina aí. Tem que dar uma jogadinha aqui, ó. Olha lá, ó. Aê. Ah, moleque. Safado, corrupto. Botafogo tá voando, né? Tá voando. Deu um voo de galinha ultimamente, né? Que é aquele curtinho, né? Baixinho. Mas foi culpa daquele otário lá, né? É, culpa do... Muito secador, né, cara? Muita energia negativa, mas agora a gente vai voltar ao normal. Você vê aí em volta, achei de flamenguista aí. Voltou ao normal. Mano, Botafogo, 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 campeão desde 1907. Caralho, Botafogo em peso. Por isso é que tu és dia de ser nosso imenso prazer, tradição... Mudou, mudou o hino, mudou o hino. Mudou o hino desde 1907. Agora os caras falam 1907. Alguns, né? Caraca, por que que tá cheio de Botafogo em isso aqui? É em jogo hoje, né, cara? Caralho, os caras tão gelando. Ah, meu brother. Tudo bom, meu padrinho? Desculpa chegar do nada, que a gente tá fazendo um conteúdo aqui mostrando a cultura do Meyer, tá ligado? E não poderia faltar o coadorna do feio, certo? Não, tudo bem, legal. Luiz Alinda, eu quero perguntar pro meu padrinho que trabalha aqui. O que que tem aqui de qualidade máxima? Máxima. Costela, coadorna, coração, pão de alho, queijo. O atendimento é excelente, show de bola. E estamos aí. E muito olho grande na coadorna do feio. Tem muito olho grande? Porra. É o que tem mais. Toda hora tem... Tô querendo... Ih! Galera querendo tomo tomo... Ah, tá puto. Tá puto. Tá puto. O maluco tá putaço, mano. Bora. Você é do Meyer há muito tempo? Muito tempo. O que que tu tem pra falar de riquezas naturais, bares, bons pra frequentar? Além do coadorna, por exemplo. Tem outra vibe, outra coisa aí? Brasô. Tem aquele rabibão lá, aquele rabibão lá. Não conheço. Rabibes não gosta, não gosta. Jéssica Cruz não gosta? Não, não gosto. Que pirra. Árabe. Árabe eu gosto. Ué? Árabe eu gosto, mas o rabibes é ruim. É mal feito. Entendi. Ih, caralho. Era o patrocínio do rabibes. Mas eu não gosto. É uma porcaria o rabibes. Eu não gosto, cara. Mas eu não gosto, ué. Pode falar com você? Caralho. Que isso. Criticou, mano. Estamos aqui com ele. Fechou na minha cara. Fechou na minha cara, gente. Tu viu, filho da puta, fez? Fechou na tua cara, mano. Me deixou de xereca aqui do lado de fora. Então eu vou mandar uma mensagem pra ele. Aí, meu motora, por favor, abre a porta aí. Abre a porta. 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 Pô, só uma perguntinha. Como é que tá aí o dia a dia do trabalho? Não era nada demais, pô. Diminuiu o trabalho do teu amigo. Me tirou pra porra nenhuma. Trabalha aqui, meu amor. Diminuiu o trabalho do teu amigo. Me tirou pra porra nenhuma. Trabalha aqui, meu amor. Trabalho. Quanto tempo? Um mês. Há um mês aqui. O que que tu tem pra contar de história aqui do Meia? De coisa maluca que aconteceu. Não tem maluco, bêbado, todo mundo perturbado. Nada de diferente pra gente. Nada de diferente. Nada de diferente. Com ele? MC Cão do Complexo do Lynch. Aí sim, moleque. Flamenguista? E Fluminense. Flamengo. Como é que é isso, mano? Que é speak, mano. Tem que viver, né? Os caras tá cheio de dinheiro no bolso, bom. Eu só quero por causa de brusa. Pô, é o bala, mano. Mas se a gente dá uma blusa do Botafogo, tu vai botar também? Não, Botafogo não. Ué, mas qual que é a bolação? Caralho, mano. Eu tô muito bugado. Qual que é a bolação com Botafogo e Vasco? E Fluminense e Flamengo, tudo bem. Quando tem Flamengo, tu fica fodido, né? Fluminense é por causa que eu amo as patricinhas. Entendeu? Então tem que iludir elas e Flamengo é por causa que eu sou da favela. Vasco eu não gosto, Botafogo eu não gosto, pô. Que isso, paizão. Vascão, cara. Prevabilizão? Ela me... Não, vai, devagar. Ela me deu a primeira vez, se apaixonou pra Colômbia, voltou. Quando me viu com a minha dona, queria arrumar caô. Aí já viu, deu merda. É o tal da fronte guerra. Só não pode arrumar caô, senão tu vai ficar careca. É que eu te fude, bebê, te arrebentei, bebê. Tu não consegue me esquecer, então vem no tal do TBT. Caralho! Caralho! Estamos aqui na frente do Imperato, tá sabendo o que vai rolar dia 8 aqui? Pô, sei não, vai ser o quê? Até o show, né? Meu show, caralho. Olha lá, ó. Anunciado lá, ó. No carro de som. Daqui a pouco eu vou pegar o micro... Eu tô com o microfone pra lá e pra cá. Tá gigante, né, pai? Divulgando, mas ele tá ficando grande. Tava ficando com a mina, né? Aí me mudei recentemente pro barraco. Aí eu falei assim, pô, só tem um ventilador, uma cama. Tô me ajeitando ainda, né, barra. Ah, não, suave, 10 a 0. Mas como? Tava forte, aí sempre levando um petisquinho, uma parada pra comer. Aí do nada eu falei, pô, tô meio duro, mano. Esse mês eu vou ficar mais sossegado, só coisas leves. Aí depois, mano... Na qualidade do vídeo foi pro caralho? É isso aqui mesmo, pô. A mina sumiu, velho. Desapareceu. Desapareceu, tá ligado? Aí eu falei... Quer mandar um recadinho pra ela, velho? É, nossa, fé em Deus. Segue sua caminhada, um dia não vai estourar ainda. Nota o que eu tô te falando, é só questão de tempo, entendeu? A gente tá na fase ruim, mas quando tiver na melhor também é aquele pique, né? Só quem andou no barco vai colher o tesouro junto, tá ligado? Vamos botar assim, tu tá forte. Aqueles piques. Rico, milionário. Lentezinha no dente, né? Boa, tem que ter, mas é fumante. Às vezes o dente daquela não sobressai tanto. Lente no dente, papo, um cordão de ouro a porra toda. Ela vem toda gostosa e fala, eu quero que você me macete. E aí, leque? Vai ter orgulho ou vai pra cima? Ah, pra hora, né, filho? É crime, filho. É crime. A gente vai pra cima, filho. É pra cima. Tem jeito. Vá, pô. Aí, ó. Olha o saco pra lá. Peguei! Cara, que doente, cara. Curtiu? Curti. Profita. Aqui no Meia tem de tudo. Tamo aqui com eles. Cês podem falar rapidinho aqui comigo? Pro meu canalzinho? Falou o quê? Sobre o Meia. O Meia é bom. O Meia aqui é bom demais. Dominguinho, né? A área de lazer. A área de lazer. O que que foi? O Meia era bom? O Meia era bom, mas agora tá muito bagunçado. Tá muito... Tá sem... O que que tem que melhorar? Melhorar é... Posso ficar assim? Em comando? Se eu ficar... Melhorar. É porque aqui eu fico mais confortável. Melhorar sabe o que é? É, é o prefeito organizar os camelôs. Ih? Ele organizando os camelôs, aí fica o Meia decente. Cada camelô no seu lugar, cada qual com a sua... Registradinho, bonitinho. Registradinho, bonitinho. Entendeu? Aí fica cada qual no seu ponto. Não atrapalhar o transuente, não atrapalhar o visitante. Aí, aí sim fica bom. Tu tá trabalhando aonde ali? Na pipoquinha ali. Na pipoquinha ali? Então cadê a autorização? Bora. Tá lá, tá lá. Cadê? Tá lá da camota. Eu sou polícia paisana. Tá sabendo do show que vai rolar aqui no Imperato? Hã? Quando eu cheguei já tinha rolado o pau, já. Já tinha rolado, ó, já. Não, não. Não, não. Tá falando do show que vai ter aí. Ah, do show? Ah, tá rolando todo dia. Todo dia tá rolando. Dia 8 vai ter um específico, sabe qual é? Não. Hoje tem Silvio Umbral, né? Diogo Defante. É, Diogo Defante é muito bom. O Silvio Umbral é o Rebenda da Miola. Eu sou do tempo de The Fever, do Renato Cerro Bulli Cap. Eu sou daquele tempo, daquele tempo. The Fever também? Eu amo. Vai lá, vou lá. Viu? Daquele tempo, daquele tempo. Aí, foi muito bom no forró. No forró, eu sou bom. Caraca, caraca. Que tira, que tira. Aí eu sou bom no forró. Esse coroa é pica, mano. O tempo lá que você gostava, musical. Aracide Almeida. Aracide Almeida. E Diogo Defante? Diogo Elefante também. Bom também? Diogo Nogueira. Nogueira? É, Diogo Nogueira. Gosta? Hã? De quem? Diogo Defante? Gosto. Sempre gosto de tudo. Eu sou Diogo Defante, garota. É? É, vou fazer show aí. Vai fazer aqui dia 8? Eu sou Diogo Defante, garota. Dia 8? Ah, dia 8. Ah, quanto é que eu vou pagar? 10 reais pra você. Ah, tá muito caro. Quem é do Meia, não? Não vou Meia. Não quem? Bo Beia. Quem é do Meia? Essa frase é ruim, né? Ele tá tímido. Seu trabalho é no inutilismo. Caralho, moleque. Ele ficou mó tempão falando lá com as meninas, cara. Com as coroas. Inutilismo, né? Brava. É, então eu queria te pronunciar. No inutilismo? É, eu queria te pronunciar. Filha da puta. Cadê? Oi? Que isso? O predelo enlouqueceu. A pessoa do Costa Gold ficou maluco, cara. É, coita de gente jovem. Jovem que não tem respeito. Pega aí, irmão. Pega aí. Tamo aqui na entrada do Imperator, dia 8 de dezembro. Se você não vier, um carro com isso filme vai parar no teu portão. A gente tá mostrando aqui o caminho da felicidade. Tá. Dia 8 de dezembro você vai fazer esse caminho aqui, ó. Subir essa escada aqui, ó. Por exemplo. E assistir o pai. Olha lá, tem um barbeiro aqui, ó. Vamos perguntar pra ele se ele sabe. Do show. Posso falar contigo aqui rapidinho, meu irmão? Sabe do show... Vem aqui, vem aqui. Tá sabendo do show que vai rolar aí, dia 8? Tô sabendo, óbvio. Fala aí, quem? Você. Ah, moleque! E tá com a sacola na cabeça ainda, cara. Que porra. Meu, safado. Vai mesmo, vai aprontar? Vou mesmo. Vai ser uma honra. Tá fazendo o que aqui? Explica pra galera. Filma aqui o cabelinho da minha amiga. Fazendo um degredezinho aqui. Degradezinho, filho. Vejo vocês dia 8, hein. Tem como gritar com certeza todo mundo junto? No 3, quando eu perguntar, vocês falam... Com certeza! Vocês vão estar dia 8 no Imperato pra me assistir? Com certeza! Salva de palmas pra vocês! Olha lá, ó. Mostra aqui, mostra aqui. Filma aqui. Filma aqui isso aqui, Lec. Filma aqui isso aqui. Isso aqui é jornalismo true. Tudo bom, rapaziada? Só fazendo um conteúdo aqui, porque vai rolar show meu aí dia 8, tá ligado? Filma lá o letreiro, só assim, ó. Olha lá. Imperato! Eu cheguei aqui em Sedão pra ver teu show. Não é hoje, não? Tá acampado? Não, não é não. Não, tô acampado aí. É? Tá acampado? Pra ver meu show. Vai ser dia 8, só os caras estão chegando agora. Pô, pessoal. Tudo aí, ó. Tava aí também. É? É? Ó, mas a galera, pô. Fica ligado, dia 8. Não tava sabendo, não. Não tava sabendo. Então, tá vendo? Eu tô aqui pra divulgar. Tô aqui pra avisar. Tá vendo o Silvão Volta? O Silvão Volta o caralho. Foi isso, rapaziada. Tá vendo o Silvão Volta? O Silvão Volta o caralho. Foi isso, rapaziada. Dia 8, estarei aqui. Já tô aqui antecipadamente apalpando o saco do leão. Imagino que vocês esperavam isso de mim. Inclusive, de repente, até montar aqui no leão. Eu não sei se pode, tá? Dia 8 do Imperato. Quem não vier... Quem não vier já sabe. Cara, sério mesmo, cara. Sério mesmo. Sem palavras, irmão.